Oi Luana, tudo bom? Tô eu aqui de volta com ele, esse queridinho recordista de safra da agricultura familiar e da agroecologia. Tô falando do arroz. E nessa receita de hoje, a gente vai gostar não só pelo sabor, mas também porque é receita de panela única. Esse é um negócio que a gente adora, é pouca louça pra lavar. Pra essa panelada, você vai precisar de arroz à agulhinha lavado e escorrido, batatas pequenas descascadas, vou colocar também alguns gilós opcionais, carne moída magra, cebola e talos de salsinha laminados, cebola picadinha, os talos de salsinha laminados, lentilha, que eu deixei de molho durante duas horas e escorri. Ovos, dente de alho com casca e tudo, inteiros, pimenta ardida e de cheiro, cebolinha pra finalizar. Pra essa receita de arroz com carne moída, eu prefiro usar uma carne mais magra, como o patinho, o peixinho do dianteiro ou o músculo. A carne muito gordurosa vai deixar o arroz pastoso e um pouco preguento. Então, com a carne moída magra, ele vai ficar soltinho. Como eu não estou fazendo risoto, eu quero fazer um arroz bem soltinho. Eu lavo e escorro antes o arroz. E assim eu elimino a película de amido que tem em volta do grão. A outra razão de lavar antes e deixar ele escorrer é que nesse processo ele absorve um pouco de água. E aí ele vai precisar de menos água pra cozinhar. Quando ele cozinha com menos água, o sabor do grão se concentra. Se a gente cozinha com muita água, dilui e o arroz fica menos saboroso. Por isso, lava sempre e escorre. Sua a cebola e os talos de salsinha num fio de óleo com uma pitada generosa de sal. Junta a carne moída e frita bem. Deixa dourar e formar uma rapa escura no fundo da panela. É essa rapa que vai dar cor e sabor ao arroz. E estão justamente fazendo a base de sabor da panelada. Junta a pimenta e as lentilhas, mistura bem e refoga. Junta o arroz, refoga até aquecer todos os grãos. Junta as batatas inteiras, os dentes de alho e os de lós. Mistura tudo. Cobre com água fria até cobrir o volume da panela e passar um dedo. Deixa ferver com a panela aberta em fogo alto. Quando aparecerem os furinhos de calor no arroz, você tampa a panela abaixo do fogo ao mínimo e coloca uma chapa ou frigideira entre a panela e o fogo. Ele vai cozinhar lentamente por cerca de 15 minutos. 50% da população mundial tem como base alimentar o arroz. Originário da Índia, ele foi difundido para o mundo ocidental através do Império Persa. E a Europa passou a comer arroz como um legado do Império Otomano. Os lugares que ele chegou depois, chegou como um ingrediente de luxo. E aí as receitas são todas enriquecidas. Vem daí as paejas, os risotos e até a nossa galinhada aqui de Goiás. O arroz com lentilha, todas essas são receitas de quem não tem o arroz como ingrediente original. Quem tem como ingrediente original, come sempre da maneira mais pura possível, sentindo o gostinho do arroz mesmo, por ele. Eu gosto tanto de um quanto de outro. Como boa, Goiana, sou louca por arroz. Aí, abre a panela, faz três buracos rasos na superfície do arroz, coloca um ovo em cada buraco, tampa novamente, aumenta o fogo e conta uns dois minutos se você gosta de gema mole. Três ou quatro se você gosta de gema dura. Apaga e deixa descansar tampado por cerca de cinco a dez minutos antes de servir. Sempre que terminar o arroz, deixa descansar cinco minutinhos na panela. Depois que esfria um pouco, o grão vai ficar mais íntegro. Garantia de um arroz mais soltinho. Se você enfia a colher com ele, ainda quente, de cara, quebra o grão no meio e vai ficar um arroz mais empapado. Polvilha com cebolinha laminada na hora e pronto. Eu gosto de comer com salada de tomate, cebola e cheiro verde. A combinação fica perfeita. Agora é a hora que eu mais gosto. E também é a hora de você sair correndo para fazer igualzinho na sua casa. Até semana que vem.